Música 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 Agora subiu, tem céu Pelo, 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 subiu, tem céu Pelo, pelo, não faz isso Pela, não faz isso Pela, não faz isso Segura Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Deixa eu ver, você se vai voltar com a canta E vai ficar Baile de favela Boberê Baile de favela Que a São Rafael é Baile de favela Os menor separado Vai, 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 vai Elisa Maria é Baile de favela Que a bailão é Baile de favela Que as carrasinhas Baile de favela Os menor separado Vai, 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 vai Segura-se Dá para o fluxo Avistei a dovinha do gal Sabe o que ela quer Ba, ba, fila Ela quer Ba, ba, fila Ela quer Segura Deixa Deixa ela passar Não olhar Nem mexe Não olhar Nem mexe Ela não anda Ela desfila Ela é dove Capa de revista Ele é mais, mais Ela arrasa no look Tira a foto no espelho A posta não fez Segura Segura Morro no DNA Eu ainda invadi Nós com os alemãs Vamo se divertir Vem Porque no DNA Eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole Nem na DR Pra subir aquilo Até a polvo E entre mim Nos com os alemãs Vamo se divertir Segura assim Show 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 Ba, 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 ba Ba, ba, ba Ba, ba, ba Ba, ba, ba Ba, 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 ba 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 Ba, ba Show Ohhhh Obrigado, senhor, senhor.